Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre um aliado poderoso para a saúde dos seus vasos sanguíneos, a Romã. Esta fruta é conhecida por seus incríveis benefícios à saúde cardiovascular, e vamos explorar como ela pode ajudar você a manter seus vasos sanguíneos fortes e saudáveis. Benefícios da Romã para os vasos sanguíneos Rica em antioxidantes A Romã é repleta de antioxidantes, especialmente punicalaginas, que ajudam a combater os radicais livres e proteger as células dos danos. Redução da pressão arterial Estudos mostram que o suco de Romã pode ajudar a reduzir a pressão arterial, melhorando a saúde geral do sistema circulatório. Melhora da circulação sanguínea O consumo regular de Romã pode melhorar a circulação sanguínea, ajudando a prevenir coágulos e mantendo os vasos sanguíneos limpos. Redução do colesterol A Romã ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim, LDL, no sangue, o que é essencial para prevenir o acúmulo de placas nas artérias. Propriedades anti-inflamatórias As propriedades anti-inflamatórias da Romã ajudam a reduzir a inflamação nos vasos sanguíneos, promovendo uma melhor saúde cardiovascular. Como incorporar a Romã na sua dieta? Suco de Romã Beba um copo de suco de Romã fresco diariamente para obter os máximos benefícios. Sementes de Romã Adicione sementes de Romã a saladas, iogurtes ou sobremesas para um toque saboroso e nutritivo. Extrato de Romã Use extrato de Romã em suas receitas ou como suplemento, conforme orientado por um profissional de saúde. Espero que você tenha gostado de aprender sobre os benefícios da Romã para a saúde dos vasos sanguíneos. Não se esqueça de curtir este vídeo, comentar abaixo se você já experimentou os benefícios da Romã e se inscrever no canal para mais dicas de saúde e bem-estar. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam aproveitar essas informações valiosas. E se você quiser participar do nosso grupo de apoio, deixe um comentário. Vamos cuidar juntos da nossa saúde além das juntas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.